E aí nós temos, né, alguns estudos aqui, feitos por Bohr, que na realidade otimizaram bastante, né, o modelo atômico proposto por Rutherford, né, e esse experimento aqui na realidade, né, que eu vou mostrar agora para vocês, ele foi feito com gás hidrogênio, e a gente faz aqui uma pequena comparação, né, então aqui o que nós temos ilustrado é como ocorre a decomposição da luz branca, então eu tenho uma luz branca, né, nós temos um prisma aqui representado, né, E o que está acontecendo aqui na realidade é que quando, né, ocorre a decomposição dessa luz branca, na realidade nós temos a formação aqui de um espectro contínuo, exatamente como está mostrado, né, como está ilustrado aqui nessa figura. Agora, quando nós fazíamos exatamente, né, essa decomposição da luz, mas não porém, né, da luz branca como nós estávamos acostumados aqui a ver, esse experimento feito por Bohr, o que ele fazia, né, ele pegava na realidade um tubo de vidro, Se vocês lembrarem lá do modelo atômico, né, proposto por Thompson, dos raios catódicos, né, como que era o experimento na realidade, né, nós tínhamos exatamente um tubo de vidro, né, Esse tubo de vidro, ele era evacuado parcialmente e eram conectados, na realidade, eletrodos, né, nas extremidades desse tubo de vidro, E era feito aí uma descarga elétrica, uma diferença de potencial e observava-se uma radiação, né, dentro desse tubo, isso a gente discutiu na semana anterior. Esse mesmo experimento, né, ele foi feito, então nós tínhamos um tubo de vidro, só que esse tubo de vidro agora, ele continha gás hidrogênio, Então, essa radiação que foi emitida, né, pelo gás hidrogênio, na realidade, passava por essa fenda, né, por esses sistemas de fendas aqui, E atingia um prisma. E quando ocorria isso, o que que acontecia? Essa radiação aqui, né, ela era, na realidade, né, decomposta exatamente com uma luz branca, né, que foi colocado um prisma, Mas qual que era a diferença? Enquanto a luz branca, nós tínhamos aqui, né, um espectro totalmente contínuo, aqui é nós observarmos raias separadas, né, Totalmente diferente quando nós comparamos com a luz branca, né, Então, na realidade, aqui nós tínhamos o anteparo fotográfico, né, que conseguia, na realidade, É, registrar essas raias aqui, né, conforme nós estamos observando, e o que que, o que que isso permitia concluir, né, A existência, né, de níveis de energia no átomo, né, ou seja, não são qualquer, não são qualquer frequências de energia aqui característica, né, Frequências de onda aqui característica, são algumas, né, alguns níveis de energia característico, né, Assim como o José Henrique apontou aí no chat, né, os elétrons, eles ocupam níveis de energia bem definidos. Então, tanto esse experimento, é, feito por Bohr, que na realidade ele fez um estudo da radiação, né, É, emitida pelo gás hidrogênio, quando colocado nesse tubo de vidro, Quanto o efeito fotoelétrico, né, é proposto por Einstein na realidade, São fenômenos, na realidade, que comprovam, né, a existência, na realidade, de níveis de energia no átomo, né, E aqui nós temos, na realidade, né, a representação, né, de um espectro de emissão do hidrogênio, né, Então, na realidade, né, o modelo atômico de Bohr, né, os ajustes que ele faz em relação ao modelo atômico de Rutherford, É que, na realidade, né, por que aquele colapso não acontecia, né, Quando eu falo em colapso, seria o quê? Nós temos o elétron que está orbitando, vai perdendo energia e é atraído pelo núcleo, que é positivo. Por que que isso não acontecia? Porque, na realidade, esses elétrons, eles estão divididos em níveis de energia, né, E essa energia envolvida, ela vai fazer com que esse elétron não seja, né, atraído, ok, Pelo núcleo que apresenta cargas positivas, né, E o que acontece é, a presença desses níveis de energia, Então, eu tenho um elétron, né, naturalmente presente no nível de energia, O que acontece? Se for fornecido, né, energia para esse elétron de uma fonte externa, O que que vai acontecer? Ele vai absorver essa energia e ele vai começar a transitar, né, a migrar para outros níveis de energia. Se essa radiação, se essa energia que for fornecida for muito elevada, Pode ser que nós conseguimos remover, né, o elétron do átomo, Que é, basicamente, o que ocorre, né, no efeito fotoelétrico lá proposto por Einstein. Então, quando você atinge a energia de ionização, ou seja, Você fornece uma energia muito alta capaz, né, De não só fazer com que o elétron vá para um nível de energia maior, Como ele seja, na realidade, né, removido, né. Então, o que acontece é o seguinte, se nós fornecemos energia, né, Para esse elétron, o que que vai acontecer? Ele vai absorver energia e, consequentemente, ele vai migrar para níveis de energia maior, né, E isso vai depender da quantidade de energia fornecida. Quando ele retorna para o seu nível, né, inicial, Ele devolve, né, digamos assim, Essa radiação foi absorvida e nós conseguimos visualizar isso na forma de emissão de luz.